A Greziella me pergunta, a vitamina C deve ser entregue antes, no momento ou após os fios de PDO? A vitamina C, você pode começar a entrega dela 7 dias ou 15 dias antes de introduzir o seu fio de polidioxianona. Por quê? Você pode fazer pápulas, um skin booster com vitamina C, no paciente que é um antioxidante, e a vitamina C é um ótimo produto para tratar hipercromias, manchas. Ela consegue realmente trazer uma qualidade de coloração de derme. E quando você entra com o fio, esse fio na hora que ele entra, ele vai vasodilatar, porque vai estimular extravasamento sanguíneo. E junto com a vitamina C, traz uma mudança muito boa da qualidade, da coloração da face. O rosto do paciente fica muito mais bonita a qualidade da pele do que somente o uso do fio por si só. Como eu digo, tratamentos sem ser somatórios e não excludentes, tá?